Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Mosefo tem todas as razões para se orgulhar de ter criado um espaço nacional para os moçambicanos, espaço esse para o exercício do direito de cidadania, porque o que nós assistimos é isso mesmo, quando Mosefo se propõe discutir o país, não faz mais do que de facto estar a exercitar o seu direito de cidadania, mesmo quando a Mosefo convida para esse espaço pessoas de outros quadrantes, de outros pensamentos, de outros universos, é um ato de soberania do próprio Mosefo e portanto é um ato de exercícios de cidadania. O que diferencia o Mosefo de outros foras que acontecem um pouco por todo o nosso território nacional é a sua dinâmica, a sua versatilidade, a sua adaptabilidade, as circunstâncias construtivas conjunturais, portanto do momento, mas sempre pensando no futuro. Eu diria que o Mosefo é, no fundo, um espaço onde se constrói uma Agenda 2025, com a particularidade de ser uma Agenda muito mais viva, muito mais diversificada, muito mais inclusiva e participativa, o que só uma televisão como a STV e um jornal do país podem dar essa visibilidade que a Agenda 2025, quando foi concebida, não teve. Gostaria de ver discutido o problema da construção do Estado moçambicano versus a questão da descentralização. Mas a questão da descentralização não apenas numa ótica política, ou seja, a questão da descentralização numa ótica do reforço do Estado democrático, do reforço da participação do cidadão, do reforço da inclusão do cidadão, mas também numa perspectiva económica, portanto a descentralização na perspectiva de localmente se fazerem as grandes opções de desenvolvimento. Eu espero que os agentes interventores, eu espero que aqueles que fazem as decisões políticas, aqueles que fazem as decisões económicas saibam encontrar, nas várias questões que foram apresentadas, sabem encontrar os aspectos positivos que nós podemos aproveitar para aplicarmos no nosso país.